Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Nesse vídeo eu vou mostrar os meus trades de hoje, dia 1º de setembro de 2022. Se você é novo aqui no canal, eu sou iniciante no day trade. Isso aqui é como se fosse uma novelinha da vida real. Todos os dias eu posto aqui os meus trades, principalmente todas as dificuldades que eu tenho enfrentado pra chegar à tão sonhada consistência, tá ficando um caminho difícil e longo. Então, apoie o canal, dá um like, que já ajuda bastante, tá bom? Eu poderia dizer pra vocês que hoje eu fiz esse financeiro aqui, R$ 97,00, que foi tudo maravilhoso, mas vocês sabem que isso aqui é simulador, né? Tá aqui, é simulador. Essas aqui são os trades que eu deveria ter feito se eu tivesse respeitado as regras, porque hoje o meu dia acabou, não são nem, né? São 9h30 agora, já acabou pra mim. Na verdade, acabou muito antes disso. Mas então eu vou mostrar as entradas que eu deveria ter feito e depois eu vou mostrar o meu resultado real, tá bom? Olha, então eu não sei se vocês já perceberam, quem me acompanha sabe aí mais ou menos o meu operacional, das barras grandes e tal, mas como eu tenho aprendido muitas coisas novas, inclusive com vocês, tem um operacional que eu tenho usado também, algumas outras leituras que eu tenho feito também, mas eu nem me sinto confortável de ficar explicando aqui, porque eu não sou professora, eu tô perdendo ainda, né? Então eu nem posso ficar ensinando nada que eu ainda nem sei, mas pra explicar aqui o que eu... a minha leitura é o seguinte, eu faria aqui uma venda quando ele passasse desse fundo, né? Então seria uma venda a partir dessa linha vermelha e uma compra acima do primeiro candle aqui do dia, tá? Então foi isso que eu fiz aqui no simulador, olha, então eu entrei na venda, deixa eu colocar aqui dois contratos, ó, entrei nessa venda aqui, pegou uma parcial aqui e o outro saiu no zero, tá vendo? Então, porque não alongou, por isso que eu gosto de pegar as parciais. Então aqui, quando rompeu, eu entrei também, ó lá, pegou uma parcial, como tinha a média de 20, e eu deixo essa estratégia uco montada, mas ela não é fixa, né? Eu só coloco pra facilitar o processo, pra depois só mexer, só mexer nesses pontilhadinhos, né? Mas, olha lá, então eu entrei aqui quando rompeu, né? Essa foi a minha entrada. Então pegou uma parcial aqui e a outra eu nem coloquei no zero porque tava muito curtinho, estopou aqui porque eu comecei a ver que com esse pavio eu vi aqui uma venda, então acabei estopando aqui e já entrei meio rápido aqui na venda, mas também quis entrar antecipada, vi que eu tava aqui fugindo, né? Dessa, desse setup aqui, da entrada aqui, da compra aqui, da venda aqui. Então eu saí bem rápido também, deu um gainzinho aqui, um contrato aqui, outro aqui, mas foi meio que pra sair dessa operação. Essa aqui foi uma operação mais por impulso, mas a outra eu segui novamente. Então quando deu aqui mais um sinal de, né? Nessa linha da compra, eu comprei de novo, peguei mais uma parcial aqui. Não, parcial não, acabei saindo com os dois contratos aqui. Bom, então com essas operações aqui, deu R$ 97,00. Aqui se eu tivesse entrado de novo nesse sinal de compra aqui, também teria dado novamente uma parcial aqui e de repente o outro estaria agora estopando no zero. Mas essa não foi a realidade, né? Então a realidade é muito pior do que isso, é essa daqui. O meu dia acabou no primeiro candle do dia. Eu não respeitei a primeira regra básica, que é esperar o candle fechar. Eu não esperei mais uma vez o candle fechar. Gente, eu não consigo nem explicar, não consigo explicar por quê. Porque é realmente uma reprogramação no cérebro. Porque quando começou, ele ia se formar e ficar gigantesco. E quanto mais volátil parece que ele fica, mais ansiosa eu fico, mais meu coração dispara. E eu acabei me antecipando. Então, como eu estava esperando romper esse fundo para vender, que é essa da linha vermelha que eu mostrei, quando ele fez esse candlezão aqui, quando ele se formou aqui, eu já vendi. Eu falei, bom, ele vai direto. Eu vendi e não deu nem tempo de eu arrumar o stop. O stop acabou ficando aqui. Então, olha, eu vendi aqui e já estopou aqui. Com aqueles 120 pontos aqui da estratégia Oco. Porque o certo seria ter puxado o stop para o fim do candle, né? Aí eu entrei de novo. Entrei aqui. E dessa vez eu puxei o stop. Por isso que passou do meu gerenciamento, que é 100 reais. Então, imagina, deu nem tempo de eu calcular esse stop, né? Porque eu passei do gerenciamento totalmente. Eu já puxei. E naquele momento, o fim do candle era aqui. Aí eu estopou. Então, foi mais um dia péssimo. Foi uma derrota para mim. Porque, puxa, eu não estou conseguindo fazer o básico. Que é cumprir as minhas próprias regras. É uma luta que eu tenho travado aqui comigo mesma. Mas eu não pretendo desistir, né? Porque eu acho que é um treinamento. Então, eu vou treinando o meu cérebro para que em algum momento ele... Eu pare de... Igual um rato de laboratório. Eu pare de tomar o choque. Eu entendo que ali dá choque. E ali tem a comidinha. Igual um rato. É quase isso. Sim, é uma preparação para um vestibular. Então, eu tenho que passar por isso até que os erros parem de ser cometidos. Os mesmos erros parem de ser cometidos. Cada vez menos. E cada vez mais seguindo o plano. Porque realmente é fácil dizer que é fácil isso aqui. Realmente é fácil. Era só seguir o plano é fácil. O que torna o negócio difícil. Eu acho que não é operacional. Para mim, né? Definitivamente, para mim, não é operacional. É realmente... É... Esses sentimentos aleatórios que a gente perde o controle e faz esse tipo de coisa. Eu não consigo nem explicar. Tá bom? Então, é isso. Eu tenho um recado importante também. Acho que o Luiz colocou no comentário que a live que eu tinha comentado ontem para ser no domingo às 11 horas. É no mesmo horário do Igor, do mago. Então, eu vou fazer às 10 horas. Tá bom, pessoal? Porque aí dá para depois assistir na sequência o Igor. Até porque não daria para competir com o cara, né? Até eu acompanho. Então, a gente faz o nosso das 10 às 11 e depois a gente assiste o Igor. Tá bom? Então, eu vou marcar aqui com vocês. Vou deixar um lembrete para vocês não esquecerem. Domingo às 10. Aí a gente conversa mais. Falou? Um beijo, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada por toda a ajuda de vocês. Valeu. Um beijo. Não esquece o like. Obrigada, gente.